E se um dia eu te ver, bota a chanta pra subir, bota a chanta pra descer, que saudade de você, que saudade de você. Só termina no banheiro que cê tá me separado, se prepara, que eu vou te botar, se prepara, coisa pra... Jora, chora, vai se tratar garota, sai da minha porta, rasgou minhas roupas, queimou doze mola, e eu tava de boa, cheia de história. E agora chora, chora, chora... Vai, L.S. lança brava, vai, 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 vai. De lá do outro, o outro de baixo, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. Forte, forte, forte pa das... Forte, forte, forte pa das... Gostou do chá de p*** que veio com cara de mal Ô Maravilha, ôi, 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 ôi Vamidamente ela vai descendo, lentamente ela vem esquina Essa novinha no meio do peito, tá toda, toda se espinha Empurra, empurra lá na treta, empurra Eu sou pinchadão e ela gosta disso E eu morro só pra foder comigo Porém eu tô do lado Sei que tu gostado ou brabo quando te pegou se assanha Na frente do paredão como a moda da ladrão A 120 bpm e esse hit é maior onda Toma, 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 toma Bota o fuzil pra cantar papum Bota o fuzil pra cantar papum Bota pra cantar papum Bota pra cantar papum Troquei meu playstation por uuuh Fuzil na bordo Fuzil na bordo Fuzil na bordo Ele é batido, 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 batido,idal, ele é batido Te tacou na cama e te deixo sem nada Sem pesadelos e medos Eu esperando o dia que vou te ter só pra mim Uma má parada Eu até tremo e gaguejo Gila de medo, um segredo não vai contar por aí Cada hit na favela vai, é um terreno Que cozinho, que rabão, baita baita Cacha rosa, cobiçada, rainha das opções Várias posições maneiras Que aprendeu lá no casal Não é cópia do flow, não é cópia do flow Não é cópia do flow, não é cópia do flow, não é cópia do flow Big brother é meu pau Só assisto mano, minha grana no paypal Não gostou, reclamou lá com o pedo Oh, ai, olha essa situação Pra acabar, tem o cumbum não, tá de volta na parada Esse é o hit pras meninas que vai pra periferia Arrasta na linha, elas querem jogar Acha que eu não sei esse seu golpe da barriga Que logo de cara quer se for sentar Vai se servir na minha fila bunda O grave faz tudo One, two, three Think I got you, baby Don't tap out, fight into the end She said with my, no hands and no dollar I don't dance Não é cópia do flow Não é cópia do flow, 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 flow Big brother é meu pau Só assisto mano, minha grana no paypal Não gostou, reclamou lá com o pedo Taco fodas E levo todas pro colchão Não tem partes pra nunca ter E tu tá com luz, eu tava com o teu lado Eu quero que eu toquei Curaturas, curaturas e prajura que não me encontrou Música Quem diria Mó prazer te conhecer Um belo dia Tá hoje pra ti Ela é espetacular É mulher que é um assunto Vai fazer comigo Várias poses Não é louca Feels like I'm trying to say Gimme, gimme 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 Passa como da primeira vez Taca Taca raba em mim Taca tabaca em mim Bola lentim, é bola lentim, é bola lentim Coronel Tropa da Curu Coru A tropa da Coronel É rajado de goca, ela joga na cara De trem abusado, ligando pra nada BBBZ que te come, te deixa molhada Te dá uma sarrada Com o kit rajado I need love and affection Hey tudo bem, como tá? Ei, moça faixa tá querendo te botar Pra sentar Devagarinho 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 até Devagarinho Eu sou, eu sou pinchadão E ela gosta disso Os papis morram só pra foder comigo Agora eu tô atuando E por trás da telinha você tá nervoso, boy? Se eu is, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a bunda com paz Se eu is, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a bunda com paz Pra quat, pra quat, pra quat, pra quat, pra quat, pra quat É calor de gosto E se capaz de perguntar, você não tava comigo Mess up your ID I'll do you dirty, yeah Wish you could fuck on me Love on, love on me I'll take your money, oh Tá falando que me ama Essa noite em vagabundo é só na cama Então para de besteira Para com essa ideia Você quer me namorar Vou te levar pro beco do beco Cê não escapa Vai levar uma sarrada Vai levar uma sarrada E se você passar O Guilherme te pega Vem, novinha Sarrada, pere, pere Mostra do talento Vai, 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 novinha Vai, 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 novinha Vai, vai, novinha Vai, 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 vai Pra putaria eu vou voltar E suas amigas eu vou pegar Pegar, pegar, eu vou pegar Vai, tenta rapor, vai Porque matou tá demais Na produção, vem com tchau Saco, né? Nesse meu rapão de cunha O cunhado só sabe muito bem Que eu gosto desse safado de mochila e de radim Com cabelo dispassado e pra ele nós vai embaixo Nós, nós, nós vai embaixo Pro barco nós vai embaixo Nós vai embaixo Eu sabe muito bem que eu gosto Tu vai botar de novo e vai sentar mais uma vez Ela pediu pra mim botar e o neve botou Ela pediu pra mim socar e o neve estupou Ela pediu pra mim dar tapa no popô Tapa no popô Aê, cê pediu cê vai tomar Essa botada, botada, muito forte Essa botada, botada, muito forte Se rebolando, eu tô pouco na minha Tô aqui preparando, toda me excitando Hoje eu tô gostado Tão bem rebolado Peraí, peraí, muda o ritmo aí, pau Tô aqui preparando, toda me excitando Hoje eu tô gostado Tão bem rebolado Tão bem rebolado Tão bem rebolado Tão bem rebolado E agora eu vou gravar Vai ter que sentar, vai ter que descer Tem que representar E eu vou gravar você então Sana, agora que eu vou apaixonar E como hoje eu tô de pará Eu vou mostrar o vício meu Peguei na tua flauta a tua cobra Apareceu, ela subiu, desceu Subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Enquanto hoje eu tô de pará Eu vou mostrar o vício meu